Você se sente prisioneiro do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, está cansado de perder tempo nas redes sociais e deixar de viver momentos reais. Então é hora de tomar as rédeas da sua vida digital. O nosso Papo de Quinta vai te dar várias dicas para você assumir o controle das suas telas. E aqui no estúdio eu recebo o palestrante internacional e autor best-seller, Fábio Nudi, que está aqui com a gente. Fábio, bom dia, prazer em te receber. Bom dia, Letícia, um prazer é todo meu. Gente, eu sou suspeita a falar do Fábio porque a gente já se conhece, né, pessoalmente também. Pessoa super gente boa e com certeza tem muitas dicas aí para o pessoal, né, Fábio? Com certeza, que todo mundo hoje tem pelo menos uma tela, né? É impressionante. É verdade, viu? Olha, e se você quer participar com a gente, é muito fácil. É só você interagir através das nossas redes sociais, manda aí uma mensagem para o número que está passando aqui na sua tela. É o 991050400. 991050400. Você pode fazer uma pergunta, você pode falar algum relato com relação ao tema e por aí vai, tá? Fábio, você escreveu um livro, né, com relação a este tema, Assuma o Controle das Suas Telas, né? Como surgiu? Eita, olha, já ganhando presente do dia de hoje, obrigada. Olha só o livro do Fábio, gente. E ele fala sobre essa temática, né? Assuma o controle das suas telas. Hoje a gente vê que estamos extremamente conectados, né? E seja a pessoa que está aí ao mesmo tempo que está no notebook, que está no celular e por aí vai, e às vezes acaba ficando dominado por essas telas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, hoje a gente se sente um pouco refém, né, das telas. E eu digo isso, Letícia, porque eu trabalho por trás das telas. Eu tenho uma graduação em tecnologia, em ciência da computação, e pós-graduação em psicologia numa área chamada dependência tecnológica. Então, há mais de uma década, a gente já vem estudando aí o que é o efeito da tela no ser humano. E por incrível que pareça, pessoal, a tela, ela gera na gente, ela aciona uma substância muito poderosa chamada dopamina, que é a mesma substância que é acionada quando as pessoas consomem drogas, por exemplo, ou quando fazem jogos de aposta. Então, é aquela substância do prazer. Ou seja, a todo momento a gente tá ali querendo pegar o celular pra ver se a gente teve uma curtida, se teve alguém que mandou alguma mensagem, porque é como se fosse um vício mesmo. É verdade. Você falou justamente essa questão do vício, e aí eu queria que você comentasse também quais os efeitos negativos que essas telas proporcionam na vida das pessoas. Infelizmente, um dos grandes efeitos negativos é a comparação. A gente acaba se comparando com a vida do outro, só que aquela vida do outro é uma vida editada, não é a vida real. E a nossa vida é real, né? A gente acorda com a gente mesmo todos os dias, com cara de sono, e aí escova os dentes, e aí a gente abre o Instagram daqui a pouco, ou alguma outra rede social, e acaba vendo a vida perfeita das pessoas. Só que essa vida, ela é uma vida de recortes. Então, um dos principais problemas é essa comparação, que a gente acaba comparando a nossa vida real com a vida editada das outras pessoas. Um outro grande problema também é que hoje tem muita informação na internet. Pra você ter uma ideia, se a gente tentar consumir todo o conteúdo que é publicado só em uma rede, que é o YouTube, por exemplo, eu precisaria multiplicar o meu tempo por 18 mil. Nossa. Então, eu não tenho como consumir tudo. E um prejuízo que a gente tem é uma sensação de eu estou sempre perdendo. Parece que sempre tem alguma coisa que está acontecendo e eu não estou sendo parte disso. As crianças agora, com esse efeito dos tablets, dos jogos, elas estão sendo condicionadas a ter esse mesmo efeito, infelizmente, das drogas sob as telas, né? Pois é. E pra álcool, por exemplo, existem regras de idade, enquanto que pra tecnologia, não. Mas a Organização Mundial da Saúde tem recomendações, principalmente pra bebês entre um e dois anos. É praticamente zero a recomendação de uso de telas. Acima de dois, três anos, até uns cinco, pelo menos, no máximo, uma, duas horas por dia. Então, a gente está naquele momento que os efeitos estão sendo estudados. Eu digo que é como o automóvel, né? Que a gente inventou o carro, o ser humano inventou o carro e depois foi percebendo que precisava colocar um cinto de segurança. Só que o carro, ele não surgiu com o cinto de segurança. Ele não apareceu com o airbag. E o celular e as telas, eles não estão ainda com os airbags necessários, com as proteções que a gente precisa. A gente está no começo desse movimento de assumir o controle e ter mais segurança, né? É verdade. extremamente importante, tá, gente? Que você, pai, você, mãe, fique alerta, né? Com relação a esses dados que o Fábio acabou de trazer, que são fundamentais pra o melhor desenvolvimento dessa criança. A gente está falando aqui da criança, mas o adulto também acaba se viciando muito, deixando de fazer atividades do dia a dia e até mesmo interagir com outras pessoas, né, Fábio? Isso, a gente está substituindo, né, o offline pelo online e não tem o mesmo efeito. Porque, por exemplo, um aperto de mão, um abraço, libera substâncias como oxitocina, que são substâncias que você não consegue liberar no seu corpo quando você está na tela. Então, não tem nada que substitua aquela refeição com alguém da sua família, com um amigo, com uma amiga, o olho no olho, o aperto de mão, o abraço, isso realmente nada substitui, a tela não substitui. Com certeza. E fala um pouquinho do seu livro em si, né? Eu sei que tem um pouco dessa temática, né, e outros temas também relacionados a isso. Sim, eu trago uma comparação, Letícia, da informação como se ela fosse comida. Porque eu não gosto muito dessa ideia de se afastar, né, fazer o detox. Ah, eu vou ficar um mês sem usar o meu celular. A gente não consegue mais. Não dá mais pra viver sem a tecnologia, da mesma forma que a gente não consegue viver sem comida. Então, eu acabei fazendo essa comparação, que ao invés de comparar com uma dependência química, eu comparo com a compulsão alimentar. Então, se a gente olhar pra tecnologia como alimentação, eu vou tentar criar uma relação saudável. Quando você acorda de manhã, a gente não pega lá na cozinha e não come batata frita com refrigerante no café da manhã. Por que que eu não faço isso? Porque existe um conceito da nutrição e eu sei que eu preciso comer coisas diferentes durante a manhã. Eu vou bastante ao nutricionista, ao nutrólogo, então eu acabei fazendo essa comparação porque eu tenho a minha dieta e eu acho que o principal é a gente ter a nossa dieta de informação. Eu vou acordar de manhã e o que eu vou consumir? Qual é o aplicativo que eu vou abrir? Qual é a tela que eu vou consumir? Não é sobre restringir ou diminuir o tempo, mas é sobre a gente ter uma relação mais saudável pra acabar tendo mais produtividade, né? Porque o celular, ele ajuda a gente no nosso trabalho. Olha aí, então já sei que eu tava fazendo a estratégia totalmente errada, porque eu já fiz a experiência de ficar sete dias sem, já fiz a experiência também de programar o meu celular, de usar apenas 15 minutos, e aí depois dos 15 minutos ele literalmente fecha, mas aí não tá dando certo, não. Vou ler o livro que com certeza vai ter muita dica aí pra mim. Eu acho que não é errado, é bom essa experiência do detox, porque ela eleva o seu nível de consciência de como é a vida sem o celular. Sim. Então é legal fazer isso de vez em quando, os sete dias é interessante, tem até alguns retiros espirituais que fazem você ficar no silêncio por alguns dias, tem um que chamar Vipassana, você fica dez dias em silêncio, então essas experiências são interessantes e elas ajudam, né? Você sair com uma pessoa, com um amigo, com uma amiga, ir ao cinema e não levar o celular. É uma experiência interessante, mas não dá pra fazer isso o tempo todo, então a gente precisa fazer uma combinação das duas estratégias, a de restrição, mas a de consciência também e de dieta de informação. Importante demais, né? Fábio, eu sei que você tá falando aí em alguns momentos e ao mesmo tempo dando algumas dicas, mas aí eu queria que você pudesse passar pro nosso telespectador outras opções também, outras dicas, pra poder se organizar e não ser controlado pelas telas. Uma dica que eu sempre dou, Letícia, é você ter alguma forma de definir a sua agenda do dia. Eu chamo de agenda proativa. Geralmente no domingo eu faço a minha agenda da semana, então eu uso o Google Agenda, mas existem vários aplicativos, tem gente que gosta de usar post-it na parede, Então ter uma agenda com planejamento do que você quer atingir de objetivo durante a semana, ajuda. Porque o que acontece? A gente acorda e aí se eu não tiver uma agenda, o meu cérebro mais inconsciente vai querer fazer alguma coisa que vai me dar mais prazer. Então se eu tiver uma agenda proativa, isso me ajuda. Uma outra dica que eu dou é você não tentar consumir tudo que chega até você. Priorizar. Em todas as fontes de informação. Seja WhatsApp, seja e-mail, seja um chat, seja as suas timelines, não tenta consumir tudo que chega até você. Porque você não vai conseguir e ter essa consciência de que não dá tempo é importante também. Porque senão a gente vai sofrer do que eu chamo de infobesidade, né? Que é uma obesidade de informação. Eu volto a conversar agora com o palestrante internacional e autor best-serial, Fábio Nudge, sobre assumir o controle das suas telas. Inclusive, gente, ele lançou um livro sobre esse assunto que tá no top 5 dos livros mais vendidos do Brasil. É isso aí, né? Um orgulho, né, Fábio? Orgulho, né? Que bom que a gente tá levando conhecimento. É a minha missão de vida, é levar conhecimento pras pessoas. Coisa boa, viu? É muito importante. E ó, a interação de vocês no WhatsApp é o 991050400. Eu vou pedir uma coisa aqui, eu vou quebrar um protocolo. Vocês me deixam? Eu vou pedir à minha diretora a senha que eu esqueci do telefone. E aí você manda aqui no meu WhatsApp, diretora, pelo amor de Deus, pra poder ler a interação do pessoal. Tá bom? Que aí? É, esqueci a idade quando vai chegando, né? É isso aí. Gente, enquanto isso, enquanto a minha diretora manda aqui a senha pra eu poder interagir com vocês, pronto, calma, ela tá dizendo aqui, eita, essa minha diretora é ligeira, viu? Peraí. É, a gente tá ao vivo, é assim mesmo. Deixa eu abrir aqui. É, minha gente, agora vai, viu? Olha aqui. Diga aí, minha diretora. Ah, pronto, agora foi, hein? É, que gente, coisa boa, viu? Tem aqui o pessoal comentando, interagindo com a gente. Tem uma pessoa que colocou o seguinte, Bom dia, Letícia. Bom dia, TV Correio. Sobre a pergunta de hoje, eu não me sinto escrava da tecnologia, só o ar. Eu vejo as minhas mensagens, respondo, olho as redes sociais, deixo o meu aparelho quietinho e vou cuidar. Beijo, eu me chamo Fátima Farias, de Mangabeira 6. Um beijo, Fátima, pra você. Obrigada pela participação. E a dinâmica é essa mesmo, né, Fábio? Parabéns pra Fátima, hein? Que sabe realmente consumir a informação na quantidade correta. Coisa boa, tá? Agora, Fábio, com relação ao uso, né, a interação dessas telas, né, como é que a gente deve administrar esse uso? Eu faço analogia, Letícia, exatamente da obesidade, com a infobesidade. Se a gente for num nutricionista hoje, qual é o primeiro passo? Você vai subir numa balança, você vai fazer um exame ali, né, existem diversos tipos de balança, mas o exame mais simples é a medição do índice da massa corpórea, que é o IMC, que junto com a sua altura, te dá um índice lá, se você sofre ou não, de obesidade. Então, com essa analogia, a gente criou lá, como parte da minha especialização de pós-graduação, a balança do peso digital, que é uma ferramenta que está disponível online, de graça, pra você subir na balança e fazer um teste. São 20 perguntas, onde você vai responder ali, e durante a resposta dessa pergunta, eu gosto muito de uma pergunta que o pessoal me diz assim, nossa, tem uma pergunta lá que é o seguinte, eu acordo no meio da noite pra olhar o meu celular. Você acorda no meio da noite, duas e meia da madrugada, três horas da madrugada, às vezes você acorda e fala, vou dar só aquela olhadinha. Isso é horrível, porque a tela, ela emite uma luz que acaba atrapalhando o seu sono, e não só isso, a sua atenção ali vai ficar focada naquela liberação da dopamina. Então, essa é uma das perguntas da balança, é uma das 20 perguntas, que só em responder essa pergunta, já cai a ficha, que talvez a gente não sabia que estava sofrendo de infobesidade, e tá, né? Tá aí, inclusive, esse tema, o assunto que você falou agora, é justamente o da pergunta aqui, da nossa telespectadora. Eu queria até pedir, gente, quando vocês forem mandar mensagem, se identifica, pra gente mandar um beijo pra vocês, tá bom? Essa telespectadora perguntou justamente sobre isso, né? Ela disse que acorda durante a noite, e ela vai e mexe no celular, depois volta a dormir, e antes de dormir também, ela mexe no celular, mas ela não se sente confortável, e acaba tendo um sono bem desregulado. Durante o dia, ela acaba não conseguindo produzir direito. A dica que eu dou, é você colocar o seu celular no modo avião, quando for dormir. Ou até deixar o celular fora do quarto, né? Isso é uma dica, eu sei que é um pouco mais difícil pra algumas pessoas, geralmente o pessoal usa a grande desculpa do alarme, né? Compre um alarmezinho de R$ 5,99, e coloca do lado da cama, mas, realmente, tem muita gente que usa o celular pra acordar com o alarme, eu, inclusive, eu uso, só que eu coloco no modo avião. Eu deito, coloco o celular no modo avião, e só tiro do modo avião no dia seguinte. Não existe nada no meio da noite que vai me atrapalhar e vai me fazer querer abrir o celular. Sabe uma coisa que eu fiz com o meu Instagram? Até uma dica aí pro telespectador, eu coloquei aquele modo noturno, que aí muita gente fica com dúvida, né? Quando no seu Instagram aparece a luazinha ali, o que é que é, né? Então, quando eu coloquei isso, então, a partir de um determinado horário, até o outro dia, essa notificação, ela não chega pra mim. Então, a gente não consegue, tipo, ouvir aquele barulhinho, né, que fica de notificação durante a noite e tal, que aí acaba atrapalhando a gente a acorda, e eu fiz essa dinâmica. Gente, eu vou ser sincera, ainda tem alguém que dorme com a notificação ligada, porque isso eu acho que deveria ser o padrão, né? Aham. Você, só que é legal essa configuração do Instagram, você pode falar lá a partir das 10 da noite, das 10 às 6, por exemplo, modo noturno, aí zero notificação, zero interrupção, né? Porque essas interrupções são horríveis, principalmente pra o sono. É verdade, viu? Tem uma telespectadora aqui que tá falando, o nome dela é Valdete Fidelis, Mangabeira, um beijo, Valdete, pra você, obrigada pela participação. Ela diz que faz o uso do celular sem excesso, pois sabe que tudo demais é veneno, é isso aí, viu? É justamente esse tema que a gente tá falando. E o interessante, Fábio, é que a gente tá conversando aqui com algumas pessoas e elas falam justamente isso, né? Que controla e tal, ao contrário dessa outra telespectadora aqui, que ela disse o seguinte, ó, bom dia, tem um filho de 7 anos com relação ao uso do celular, costumo liberar para ele 3 vezes na semana, em média, 1 hora, sempre observando que ele está assistindo. Para essa idade, está dentro do normal? Parabéns, 7 anos de idade, 3 vezes por semana e 1 hora por cada vez está muito dentro, sim, e principalmente com a supervisão parental aí, né? De saber o que a pessoa está fazendo ali durante aquela hora. Porque às vezes dentro não é só o tempo, mas é o conteúdo também. Às vezes em 1 hora tem que tomar muito cuidado que aplicativos como o YouTube tem lá o modo criança. Então ele não passa comerciais e vídeos que não são apropriados para a criança. Então é muito... Parabéns para ela aí que faz isso. Olha aí, tem uma outra telespectadora aqui que não quer se identificar. Ela diz que tem 3 irmãos, um de 6 anos e um de 2 anos e uma de 12 anos. Ambos dependem do celular ou tablet. Como conduzir o bom uso e adequar essas telas para crianças? É uma pergunta pessoal, pois ela tem 18 anos e a primeira coisa que faz no dia assim que acordo é entrar no TikTok. E quando ela se dá conta, já se foi horas do seu dia. Essa questão de como começar, como retirar é interessante, Letícia, porque a sensação que o ser humano tem quando você tira é a mesma sensação da abstinência. Ou seja, é a falta daquela dopamina, é a falta do prazer. Então é realmente muito difícil dar os primeiros passos. Mas a dica que eu dou, eu gosto de mudanças aos poucos. eu acho que é melhor você ir diminuindo aos poucos do que você retirar de uma vez. Então eu sugiro você ir diminuindo aos poucos. Por exemplo, você falou que acorda e vai no TikTok. Sugiro você pegar três dias da semana e falar o dia do não TikTok. Hoje eu não vou acordar e não vou no TikTok. Então fazer essas pequenas modificações, elas vão virando hábito. E uma vez que vira o hábito, aí sim você realmente se transformou. Coisa boa, viu, Fábio? Muito obrigada pela participação. Com certeza o pessoal de casa adorou as dicas. Não deu pra fazer todas as perguntas, mas não tem problema porque você pode ir lá no perfil do Fábio. Fala teu Instagram, Fábio. Fábio Nudge. Fábio N-U-D-G-E. Fábio Nudge. Vai lá no Instagram dele e interage, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa uma mensagem. Não esquece dessa participação, tá bom? Fábio, obrigada mais uma vez. Volte sempre, viu? É bem-vindo. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo mundo.